Engenho de Cana Só não curto a saudade que ficou pra machucar E tempo mal era e nunca naviar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Engenho de Cana Parou de trabalhar O carro e o engenho lá no fundo do quintal É o que resta do passado e foi pra não mais voltar O que volta é a lembrança só pra me fazer chorar De tempo mal era e nunca naviar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Engenho de Cana Parou de trabalhar O casarão tá acabando E dá pena a gente olhar Alfredo Pedro Silveira passa o tempo a recordar Recordação dolorida é o passado É lembrar Que tempo mal era e nunca naviar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encheu o carro e ouvir o carro cantar Porta cana encheu o carro cantar Porta cana encheu um trocar A porta do céu abriu e apareceu o véu A porta do céu abriu e apareceu o véu É o divino Espírito Santo que vem descendo do céu É o divino Espírito Santo que vem descendo do céu A porta do céu abriu e os anjos bateram o sino A porta do céu abriu e os anjos bateram o sino Cantaram de alegria com a chegada do divino Cantaram de alegria com a chegada do divino O divino desceu do céu nesta hora abençoada O divino desceu do céu nesta hora abençoada Reúne os fuleões pra fazer uma jornada Reúne os fuleões pra fazer uma jornada O divino desceu do céu nesta hora abençoada O divino desceu do céu nesta hora abençoada Trazendo a claridade É a luz do Espírito Santo Da Santíssima Trindade É a luz do Espírito Santo Da Santíssima Trindade O divino vai embora com sua sagrada luz O divino vai embora com sua sagrada luz Terminamos nossa missão para sempre amém Jesus Terminamos nossa missão para sempre amém Jesus Resulta! асmissão para sempre amém! Como o divino é o meu coração A lembre tenho saudade, não sai da recordação Onde feliz eu vivi, com meus pais e meus irmãos Lembro de uma pica d'água, engenho e mangueirão A rotinha de mandioca, nosso forno e fogão O morjolinho socava, nosso arroz no vilão Nossas panelas de ferro e um grande caldeirão Pra cozinhar costelada e pés de porto no feijão Nossa casa era bem grande, de esteio e espigão Onde abrigava a família com uma grande união Era rolo e socorral da porteira ao moirão Até o nosso cachorro valente como leão Era o melhor companheiro pra lidar com criação Um carro de boi perrado, quatro cangas e campão Nossa roça na ladeira parecia um paredão Dali tirava o sustento pra nossa alimentação Somente as costas do burro era nossa condução Morava no pé da serra, num pedacinho de chão Abençoado por Deus pra nossa satisfação A gente se divertia nas festas de São João Fazenda, lagoa, alegre, guardo na recordação Criação e pausa A gente se divertia nas festas de São João Somente as postas do burro Andaman Amado Anh Doctora Vorima Leopoldo de Bulhões 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 Através desta homenagem eu quero esclarecer Famílias de Lousa e Caetano não podemos esquecer Todos são gente boa, tenho orgulho em dizer A todos os agricultores que trabalham com amor Eu peço nosso Senhor Para todos proteger Passa pra cá Eu quero passar pra lá Eu quero ficar juntinho onde o meu amor está Abaixa limoeiro Eu quero sentar no galho Depois que eu venha sentado Eu desconto meus trabalhos Menina deixa o cabelo no modo que está usando Deixa jogador nas costas com o vento balançando Veste seu lindo cabelo é igual as ondas murmurando Ela faz todos meus gostos a menina que estou amando No lugar onde eu moro a saudade me maltrata A natureza perfeita e a lua cor de prata Onde a passarada canta na beira do ribeirão Distante do meu amor como dói meu coração Sereno da madrugada não deixou meu bem dormir Sereno tava caindo e continuou cair Senti saudade no peito de quem tá longe daqui Cai sereno, cai sereno da madrugada Saudade da minha amada Quando tinha 15 anos Veja só que aprontei Uma mulher me iludiu Tudo ali abandonei Na casa branca da serra Os meus pais eu lá deixei Sem o destino na vida Deixei minha mãe querida E aquela mulher fingida Pelo mundo acompanhei Pelo mundo acompanhei E depois de muitos anos Que minha casa deixei Um dia de tardezinha Que do trabalho cheguei Ao entrar dentro do rancho Triste quadro presenciei A mulher que eu amava Nos braços de outro estava Vi que ela me enganava Vi que ela me enganava Dessa ingrata me vingue Foi julgado e condenado Do crime que pratiquei Vinte anos de prisão Na cela fria tirei Recebi a liberdade De alegria jurei Deus castiga os que era Voltei pra rever a terra Na casa branca da serra Na casa branca da serra Lugar onde eu me criei Lá da porteira da estrada Minha mãe eu a vispei Foi chegando perto dela Em seus pés a joelhi E pedi perdão pra ela Do erro que pratiquei Ela respondeu chorando Meu filho faz muitos anos Que aqui tô te esperando Se eu erro eu te aperto E... Conheci em Caraguá O estado de Goiás Conheci em Caraguá Uma loira dos meus sonhos Que bonita sem igual Por ela fiquei amado E a emoção foi demais Começamos conversar Aumentou o meu cartaz Aquele rosto minhoso Cabelo loiro cachado Do corpinho Do corpinho elegante Vestido verde ramado Uma bala maciosa E um modo tão delicado Essa linda criatura Me deixou apaixonado No momento que encontrei Aquela rosa em botão Conversamos muito tempo Pegada na minha mão Dizendo que me amava Que por mim sentiu paixão Meu corpo ficou tremendo Quase chorei de emoção Na hora da despedida Ela pegou a chorar Fiquei em suspenso do chão Senti o tempo mudar Eu disse minha querida Eu volto pra te buscar Porque eu não vivo mais Sem a loira de Jaraguá Até hoje eu me alembro Do tempo da minha infância Eu era muito vaiduso Ainda trago na lembrança Comecei a tocar viola Eu ainda era criança Eu chegava no pagode Esquentava qualquer dança Pra amanhecer nunca tira Ai, ai, ai Eu não media a distância Tudo vai é do destino Depende da inclinação Eu se passo as minhas modas Com capricho e atenção Não é que eu seja letrado Eu tenho muita instrução Mas a moça dá se assanha Quando eu chego na função A minha viola canta Ai, 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 ai Desde a prima até o bordão Eu faço moda sentida Quando estou apaixonado Nas noites de lua clara Quando o ar está parado As minhas moda é feita Sempre em forma de recado Porque alguma morena Me traz de tanto chorado Eu tenho feito certos caras Ai, ai, ai Quanto conhece Quanto mais me jogam pedra Mais a minha fama cresce É depois da onça morta Que os caçadores aparecem Não preciso luz acesa Ai, ai, ai Depois que um dia amanhece Galvão e galvãozinho Não é um nome grauto Mas pra fazer este nome Tivemos que ser feito tudo Foi obrigada a enfrentar Violeiro linguarudo Que no braço da viola Eu querendo faço tudo Faço as velhas suspirar Ai, ai, ai E a moça piscar-meudo Eu peço o seu Pra fazer este nome Mais pra fazer este nome Pra fazer este nome Já sente su fil lá Esses v校 não são Música Isto foi acontecido há muitos anos atrás Na fazenda Madeirinha no estado de Goiás Apareceu um goiadeiro vindo de outras faragens Trazendo em sua comitiva quantia de animais E ali pediu pousada Veja o que o destino faz Era um boiadeiro estranho Com um jeito muito feio Não conto pra onde ia Nem também de onde veio Deixou uma mula preta Que não aceitava arreio E ao que montava nela Não aguentava o balanceio Logo a notícia correu Pro povo daquele meio Música Esta mula foi um drama Que abalou a região Os fazendeiros diziam Que era uma tentação Travessava o rio cheio Não molhava a peina e mão Nem coral e nem piquete Segurava o mulão O povo ficou com medo Até que chegou um peão Este peão corajoso Disse a franqueza na hora Eu vou montar nesta mula E corta ela na espora Nunca encontrei redomão Do lombo me jogar fora Vou quebrar o seu encanto Quem quiser viver agora Vou deixar ela deitada E acabar com essa história Por um velho caçador Este caso foi contado O povo da região Ficaram todos assustados No lombo da fera bruta Peão saiu taracado Numa caverna de pedra Os dois de ser embolado Acabou peão e mula Ficou para sempre assombrado Ficou para sempre 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 Foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou Foi subindo sobre as nuvens com seu lindo resplendor Deixou a santa escritura e também o pregador Ensinando os mandamentos na ordem que Deus marcou Deus fez o céu e o mar e a terra em seis dias E assim que terminou, descanso no sétimo dia Com a sua divindade, muitos milagres fazia Nosso Redentor do mundo, nascido na estrevaria O Evangelho Sagrado que prega a libertação Ensinando os mandamentos que nos levam à salvação Obedecendo a escritura que o nosso Jesus deixou Nós ficamos preparados para a volta do Senhor O meu ranchinho que me levou Que bem longe foi deixado Hoje vive abandonado E não tem mais morador Trago comigo uma saudade sem fim Daquele pobre ranchinho Que abandonado ficou Ainda me lembro nas noites em Luarada Quando passava Quando passava a boiada Lá no alto dos migãos Os boiadeiros de longe vinha gritando O berrante refitando Que alegrava o coração Um certo dia Meu destino foi traçado Fiquei sem meu bem amado Na mais triste solidão Ela foi embora Me deixou ali sozinho Dentro daquele ranchinho Lá na beira do estradão Hoje eu recordo Aquele tempo passado Meu ranchinho abandonado Meu ranchinho abandonado Esquecer não sou capaz Onde eu morei Juntinho com minha bela Eu nunca esqueci dela E ela de mim Não lembra mais Não lembra mais Na fazenda Na fazenda madeirinha Lugar onde eu fui criado Junto com meus velhos pais Há muitos anos passados Lá naquela região Trabalhava no pesado Trabalhava no pesado Aprendi tocar lavoura E também lidar com grato O meu pai Arão de Castro Foi fazer Ver afamado Homem de Grande talento Conhecido Em todo estado Ozequinha Taducândia Homem de boa família Na fazenda Santa Rita Todo mundo Conhecia Lá na sua residência Seus amigos Reunia Pra ouvir Um rádio A pilha Dos primeiros Que existiam Programa de Torre Prorenço Sucesso Expandia Na hora Que eles Cantavam Todo mundo Aplaudia Na fazenda Santa Rita Onde o povo Apreciava A famosa Pingagalo Que o Zequinha Fabricava Lá na sua Residência Muita gente Procurava Pra tomar Pra tomar A cachaça Que todo Mundo Gostava O meu pai Arão de Castro Tapim Ele Tomava Por Cebú Quais Saborosa Eu Também Dela Provava Seu Filho Antônio Geraldo Conhecido Por Goiano Hoje A mesma Pingagala É ele Que está Fabricando Já tem Muitos Concorrentes Mas Ele Está Continuando E A sua Frequisia Cada Vem Mais Aumentando Goiano É Uma Pessoa Que Sempre Vem Trabalhando Instagram De Tradição Que Sempre Vem Conservando Amigo Humberto De Castro Um Homem De Tradição Coleciono Muitas Pingas De Várias Fabricação Lá Do Estado De Minas E De Outra Região Ganho Muitas De Presente Dada De Bom Coração Hoje Tem Em Seu Arquivo Instagram De Coleção Guardada Com Muito Carinho Pra Sua Recordação Com Que Em Um Quando vejo no sertão o sol brilhando tão lindo Ouvindo o cantar das aves e o gado longe mojindo Vejo-lhe das cachoeiras e as águas brancas caindo Nas matas cantam cigarras, chega dói meu coração Enquanto da natureza, beleza no meu sertão A lua branca que brilha com o seu clarão bonito Empeitando o horizonte, o azul do infinito Ouro tal cantando alto, de longe ouço o seu grito O cantar dos guriangos, entoando uma canção Enquanto da natureza, beleza no meu sertão Eu estou falando um pouco das belezas dessa terra Onde tem gente de zeras, não vive pensando em guerra No meu querido sertão, é onde a beleza encerra Cantando agradeço a Deus, por tudo que lá eu vejo Muito obrigado Senhor, por eu ser um sertanejo Esta noite eu sonhei com meu bemzinho adorado Que não estava num jardim passeando de braço dado Você era a flor mais linda daquele jardim formado Acordei, não vi ninguém, eu chorei de apaixonado Eu virei meu travesseiro pra você sonhar também Eu contando meu passado, o quanto eu te quero bem Quando você acordar, seu sentido vai além Pois também vai suspirar de saudade desse alguém Este sonho que eu tive não sai da recordação O momento que passei apertando a sua mão Pois amor quando se ama numa bonita união Cada vez aumenta mais a saudade e a paixão Quem tem seu amor distante, nunca pode ter prazer Passa a noite encabulado até o dia amanhecer Levantei de brinquedinho bem antigo, só nascer Sofrendo tamanha dor, meu benzinho por você E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E assim ela não fala, se ainda já arrependeu Não procura onde eu ando, se tá vivo já morreu Coração de pedra dura, ai, ai, ai Que nunca se amoleceu E assim ela já arrependeu